Sua área de serviço ou lavanderia está desorganizada? Quer uma solução super interessante? Eu sou Vinícius Murulho e começa agora a websérie da Rede Sim. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma websérie da Rede Sim. E hoje falando da Schmidt, designs incríveis para os móveis. Galera, no início do vídeo eu falei sobre uma solução interessante para organizar áreas de serviço e lavanderia. A Schmidt desenvolveu a tulha aramada, tulha deslizante sem blindagem. Pessoal, uma solução super incrível para esses dois tipos de ambiente, área de serviço e lavanderia. Vai proporcionar ao seu cliente uma organização melhor para armazenamento de roupas sujas. E até, de repente, roupas limpas e dobradas a serem passadas, não é verdade? É a Schmidt ajudando o dia a dia do consumidor, não é verdade? E você que é marceneiro, fique ligadinho nessa dica de hoje, tá bom? Nós estamos falando hoje, galera, dessa tulha aqui. Eu vou abrir aqui a embalagem dela para mostrar para vocês. Como todos os produtos da Schmidt são muito bem embalados, galera. Olha aqui, tá aqui a nossa tulha. E temos também o manual todinho impresso, muito bem detalhado, com todo o esquema de montagem. Assim como todos os produtos que a Schmidt desenvolve, tá bom, pessoal? Vou colocar aqui do lado o manual. Vou colocar a caixinha aqui do lado para não atrapalhar a explicação. Então, tá aqui, pessoal. A tulha aramada, tá? Tulha deslizante. Então, ela tem um deslize muito suave, tá? E vai permitir você armazenar roupas sujas ou até roupas limpas dobradas a serem passadas, não é verdade? Dependendo da área de serviço e da lavanderia do teu cliente, você pode ter mais de uma tulha dessa. Isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Mesmo que você resolva fazer um nicho e colocar uma frente aqui, uma porta, tá? Para deslizar com o puxador na hora que você puxar ela. O que é interessante dessa tulha? Por ela ser toda aramada, né? Todo feito de arames cromados, né? Ela tem essas distâncias entre os arames, fazendo com que o ar circule na roupa. Então, não é uma tulha fechada, né? Às vezes, a gente tem algumas soluções que alguns marceneiros fazem, que é aquela tulha, aquela caixa, faz exatamente isso, só que com MDF, ela toda fechada. E isso, de repente, o nosso corpo tem umidade na roupa, não é verdade? Às vezes, você soa, etc e tal. E na hora que você armazena a roupa aqui dentro, acaba criando um cheiro meio desagradável. Coisa que não acontece com esse tipo de tulha, porque ela é produzida com arames espaçados. Então, tem ventilação. Capitou, então? Legal, pessoal. Essa tulha, ela tem as seguintes medidas, pessoal. A que eu estou trabalhando é a 2725. Mas existem outras medidas, tá? Anote aí, coloca aí na tarjetinha aí. A 2725, que é esta daqui, ela tem 325 milímetros de largura, tá? 445 de altura e 380 de profundidade, tá ok? É essa que nós vamos trabalhar hoje. Se você precisar de uma tulha um pouquinho maior, aí você pode partir para as seguintes codificações. A 2726, a 2727 e a 2728. O que vai mudar, galera? É só a questão da largura. A altura e profundidade continuam iguais. Pessoal, vamos fazer a montagem disso aqui? Legal. Vou colocar aqui do lado. Ah, sim. Antes, deixa eu lembrar aqui. Eu vou pegar aqui um estilete. Eu vou mostrar para vocês que vem ainda esses acessórios aqui, ó. Vou colocar aqui do lado e vou abrir aqui, ó. Tudo muito bem embalado, tudo muito bem... Ó, vem todos os parafusos necessários para a montagem, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Todos na minha mão aqui, ó. Tá vendo? E que é uma coisa bastante interessante da Xemite. Todos os aramados que eles comercializam vêm com os produtos necessários para a sua instalação. Então você não precisa se preocupar com nada. Vou colocar aqui, ó, para explicar o que é cada um deles. Tá ok? Muito bem. Vou colocar aqui do lado a sujeirinha. Para depois a gente descartar na reciclagem. Bem, esses parafusos menores, eles têm um tamanho de 3,5 por 16, tá, pessoal? 3,5 por 16, tá? Vamos ver quantos vêm aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 parafusos. Parte desses parafusos vai servir para você fixar o aramado no nicho. E a outra parte desses parafusos vai ser para você prender a porta na frente do aramado. Por quê? Porque ele vem com esses dois suportes aqui, ó. Tá vendo? Esses dois suportes permitem que você faça a acoplagem da porta no aramado. Fechando assim o nicho. Tá ok? Muito simples. Você pode colocar ele aqui, ó. Você coloca ele aqui por trás. Coloca a porta e faz o aparafusamento usando esses parafusos 3,5 por 16 que já vem no kit. Ok? Ah, Vinícius, e aqueles grandões lá? Eu vi que tem dois, quatro grandões aqui, ó. Esses grandões aqui, ó. Para que que serve? É o seguinte, galera. Ele é quem vai fazer, ó. Você rosqueando ele aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Você rosqueando nele aqui, ó. Um em cima e um embaixo. Você consegue fazer o ajuste fino da profundidade da porta. Fazendo com que ela fique reguladinha no nicho do teu móvel. Ok? Uma vez que você colocou o suporte aqui, prende. Deu um trovão. Então, pessoal. Esse suporte aqui, uma vez que você fixou ele na frente, na tua porta, tá? Você usa esses parafusos maiores aqui para fazer a pressão dele e fazer o ajuste fino de profundidade da tua porta. Esse suporte, ele consta aqui, ó. Um, dois, três, quatro parafusos. Não são dois suportes? Um, dois. Então, são oito parafusos. Dos doze que vêm, oito vão nesses suportes. Os quatro restantes vão no ar amado, na base do móvel. Vou pegar o nicho aqui para a gente poder explicar certinho isso daí. Eu fiz um nicho aqui, pessoal. Tá? Vou apontar para esta câmera aqui. Então, olhando de frente aqui, galera. Nós temos uma simulação das laterais do armário, a base e o chapéu do meu nicho, certo? E ele vai ficar acoplado aqui dentro. Lembrando que eu estou trabalhando com o modelo 2725, que tem 32,5 cm de largura. Portanto, você tem que fazer um nicho com uma folga. Pode colocar 1,5 cm, no mínimo, a mais do tamanho da largura do ar amado. Tá ok? Bem, pessoal. Agora, esse ar amado é muito simples. Você não precisa desmontar nem nada. Vamos olhar ele aqui, ó. Tá vendo essas quatro chapinhas aqui, ó? Uma, duas, três, quatro. A fixação dele, pessoal, a fixação dele é na base. Você não precisa fazer cálculo nenhum. Não precisa regular a lateral, descontar, acrescentar a largura da corrediça, nem nada. Basta você usar essas quatro chapinhas e fixar aqueles parafusos na base do armóvel. Simples assim. Vou fazer uma medição aqui, ó, de 5 cm na minha largura. No caso, é o que eu estou usando aqui, tá? E aí eu vou fazer aqui um risco, pessoal, só para alinhar aqui, só para eu ter uma guia, tá? Na hora de instalar o móvel. Vou mostrar para vocês aqui. Pera lá. Só deixa eu fazer a marcação aqui, ó. No meu caso aqui, pessoal, ó. Vou virar aqui, ó. No meu caso, eu tenho uma largura aqui com 1,5 cm maior do que o ar amado. Então, eu fiz aqui, ó, desse risco até a lateral aqui, ó, 5 cm. Essa distância aqui foi de 5 cm para o ar amado ficar centralizado. Basta você fazer o mesmo cálculo que eu usei aqui para deixar o ar amado centralizado, ok? Vamos lá? Vou colocar ele aqui dentro, vou posicionar ele aqui dentro, com as corrediças fechadas, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, é você... Eu vou virar aqui, ó. Na hora de você colocar, olha aqui na frente do armário aqui, ó. Na frente do armário. Você não pode colocar ele para fora e nem muito para dentro. Você tem que facear o ar amado certinho, tá? Certinho, com o nicho. Eu vou usar aqui... Vou usar aqui... Um esquadro, tá? Pronto. Deu para pegar aí? Ok? Usei um esquadro aqui, tá vendo, ó? Estou passando o esquadro aqui para ver se ele não pega em nenhuma parte do meu ar amado. Simulando a porta, entendeu? Uma vez feito isso, agora eu vou pegar e vou alinhar naquele meu risco que eu fiz ali de 5 centímetros. Tá certinho. Seguro o ar amado e empurro ele para frente, aqui, ó. Ok? E agora eu posso fazer a fixação dele naquela risquinha. Vamos pegar aqui o parafuso que vem nele. Vou pegar aqui uma parafusadeira. Vou regular o torque na opção 3 e tá bom. Vamos lá. Vou mostrar para vocês já já, tá, pessoal? Prontinho. Um. Vou verificar aqui se ele tá pegando em algum lugar. Não está pegando. Tá perfeito. Agora eu posso fixar o outro. Alinho no risco que eu fiz. Volto o ar amado para trás para ver se tá tudo em ordem. Para ver se tá tudo certinho alinhado aqui na frente. Tá tudo alinhadinho perfeitamente. Beleza. Agora eu vou repetir o processo. Vou fixar esse lado. E o último parafuso, vai sobrar oito, né? Esses oito, se caso você tiver alguma frente para colocar, você pode colocar. Simples assim, galera. Tá aqui. O ar amado tá instalado. Se você não quiser usar uma frente, por exemplo, uma porta, tá vendo que ele tem essa alcinha aqui, galera? Ele já serve também como puxador. E aí você puxa ele todinho para fora, colocando assim, armazenando roupas sujas, ou até roupas que já estão lavadas, dobradas, para serem passadas posteriormente, né? Dependendo, sim, do tamanho da sua lavanderia, da sua área de serviço, não é verdade? Pessoal, gostou das dicas? Viu que era amado sensacional para deixar a cozinha da... Aliás, a área de serviço e a lavanderia da tua cliente ainda mais organizada? Ofereça essa solução da Schmitt. É a tulha deslizante sem blindagem, modelo 2725 da Schmitt. E olha, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu likezinho, e fique ligadinho nas nossas próximas webséries se envolvendo a Schmitt. Até a próxima.